Música Castalhino Nacional do Uruguai, Roel Quinteros, Jusino e Roberto Fernanda Ramalho. Há esta curiosidade de percebermos onde Arrascaeta no meio campo, frente de ataque, entrega esta posição imediatamente acima. Do lado da formação do Uruguai, o futebol, ele que vai ter como vídeo-árbitro brasileiro. Há está o cumprimento entre Oscar Tabarez. Um continente, continente americano que tem tido, enfim, problema. É muito importante vencer, caso contrário, em caso de derrota, praticamente fica. O sul-americano nesta Copa América. Oi, ali o remate. Está aí os da equipa, que era então treinada por... Mas a recuperação ali há a acontecer de imediato, o passo ali para Cavani. O Palmeiras. Oi, atenção. Cavani, a recepção é que não foi a melhor e por isso mesmo a tocar a bola, o avançado do Uruguai pela linha final do jogador. Matias Vinha. Ali à procura de... Ali a conseguir colocar aqui no lado esquerdo. Lá vai Roberto Fernanda. Até qualquer uma das balizas. Ramalho a combinar ali com... Ali Luís Soares a pedir. Boa triangulação. Atenção da Arrascaeta. E o remate. Excelente a sair ali no drible da Arrascaeta. Pé direito, pé. A última derrota foi precisamente, atenção, Ramalho, corta ali. Mas o domínio esmagador por parte da formação uruguaia. Atenção, Ramalho, dentro da grande área. Oi, que perigo agora. Ramalho, o Rodrigo. O Uruguai venceu por uma bala a zero. Atenção, lá vai o cruzamento ali de Nandes. Ali para a Arce. Primeira procura passar ali a bola sobre a cabeça de Nandes. E depois este remate perfeitamente disparatado de Roberto Fernanda. Cabe a deixar depois ali em Arce. Aparece ali Ischura. Uma entrada muito dura. Ischura, se não vir a cartolina amarela. Atenção, primeiro esta jogada de Arrascaeta. Aparecer ali agora a falta por parte de Luís Soares. O cruzamento, aparece ali o corta. Arrascaeta, está autorizado a bater ali de pé direito para o primeiro poste. Toque de cabeça para de La Cruz. A entrada dos avançados. O balho do lateral do Cagliari. Sai cruzamento de ainda ali o passe. Longo, atenção. É para Cavani. Excelente. O lixo. Pode marcar. Cavani vai marcar. Lampé. Tenta cerimónia minha, nossa senhora. Roberto Fernandes. Oi, Arce. E ali a entrada de Nandes. Entrada dura sobre o Atenção. Agora a perder ali Ischura. Perdeu a noção de onde estava a bola. Para a América, mas pelo ar e por aquilo que diz. Roberto Fernandes. Ischura. De La Cruz. Oi, Cavani. Ischura. Saavedra. Oi, Nona. Partida. Nandes, bom trabalho. Dentro da grande área pode criar perica. Aí está o passe longo. Numa altura em que... Ganha aqui o ressalto. Valver. Transou bem a jogada. Vinha para trás. Suari. Ária. Cavani. Espera por baixo. Passou. A tabela é boa. Para a linha de fundo. Acompanha a arbitragem ali. Pede escanteio. O cabo acelera mais uma vez para a área. Pinto. No toque na rede do lado de fora. Suari. Mandou potência ali para cabecear. E a função dele. Falta a concrevição. Aquilo mais importante. E é dar para a da rascaeta. Cruzamento. Vai ser gol na própria baliza. Quinteros. Quinteros ali pressionado por Cavani e por Luiz Suarez. Rodrigo Ramalho que não saiu muito longe da baliza de Fernando Moslem. Podia fazer um ameaço agora sim a bater muito. Chegada à baliza. Cavani agora a complicar. Cavani a deixar a bola ali em... O jogador boliviano. Lá está a vaca a meter lá dentro da... Uma das... Eu nunca estive em Cuiabá, mas o... Suarez. Lá vai Suarez. Vai. Suarez a ser ali travado em falta por o Justiniano. Primeira cartolina amarela. Para disparar este tiro. Suarez vai bater a tiro. Oh, grande defesa de Carlos Lampe. A negar o segundo gol. A Eike. Marcado por Quintero na própria baliza. Aos número 22. Vamos então para a direcção de Arce. Com o Carlos Arce ali a rematar. Remenas a ser ali travado em falta por Henri Vaca. Equipas do futebol boliviano. Atenção a entrar ali bem dentro da grande área. Nandês. Corte canto. Mas o árbitro dá para arrancar. Agora sim. Lá vai ele no corredor. Tenta meter ali para a frente o corte. O jogador do Flamengo pode tirar o cruzamento atrasado. O corte ali da quinta. Arrasca a Eita ali a bater para o primeiro posto. Corte fácil da defesa. Combinar com... Ui! Que remate agora. E a defesa ali de Fernando Mosler a ceder a pontapé. O gol de Remenas completa depois o alívio. Nandês. Excelente este passo. Da Saavedra. Vai Saavedra. Henri Vaca. Roberto Fernandes. Da equipa já ter conseguido fazer dois remates enquadrados à baliza. Pode lateralizar outra vez. Bola para Nandês. Está fora de jogo. Ali de lá a cruz. Atenção à abertura. Luís Soares. Um remate. A defesa. Soares quase, quase a pedir licença. Rodrigo Ramalho. Entre jogos e um golo marcado. Lá vai Luís Soares ali a saltar a velocidade. Já lá está Marcelo Moreno como o homem mais fixo. Henri Vaca. Bem, Henri Vaca a ganhar a linha de cabeceira. Pode criar a pre... Resposta agora por parte ali de Valverde a lançar vinha. Soares fazer isto. Viu ali o adiantamento de Quimia. Passou também pelo Deportivo Lá Corunha. Betancur. Grande defesa da Lampa. Betancur à entrada da... Lá vai agora Cavani a tentar ali. Entrada para o seu lugar. Cavani vinha. Perigoso. Atenção Luís Soares. Deixou que... Boa Vesteira está agora com o treinador do Oriente do Uruguai. Vinha. Oi, Cavani por cima. Cavani. Outra grande. Uruguai sempre a ganhar a segunda bala. Baladinha batera para Facundo Torres. Lá vai ele para atirar o cruzamento. Arrasgar. Remate golo. Cavani. Assistência de Facundo Torres. E... Um... Atenção Luís发. Esse é o爸 com o tomPronie. Atenção Luísa. Tinha. Um...